Psst, psst, hoje tenho um segredo para te contar, anda daí, vem descobrir qual é que é o segredo para alcançar os resultados que tu também desejas, bora! Estava a sussurrar, sim, mas é para ti, volta atrás e eu vou outra vez. Bem-vinda e bem-vindo ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou Liliana Fierma e todas as semanas te trago um relato na primeira pessoa, das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do podcast e não só. Preparada? Preparado? Então, bora lá! Hoje tenho um segredo para te contar, hoje vou partilhar contigo como é que tu podes atingir os melhores resultados que tu desejas. Sim, é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. E este segredo eu nem sei bem se já falei dele aqui no podcast, eu acho que sim, mas hoje quero falar apenas e somente deste segredo. Não sei se tu já sabes qual é que é o segredo, mas é algo que para mim faz muito sentido e que, no fundo, é algo que me é muito, 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 muito próximo. É algo que eu acredito muito e que partilho com os meus empreendedores, com os meus clientes e que diria que é quase um lema de vida. Sim, eu diria que é quase um lema de vida. Que é a melhoria contínua. E o que é que eu quero dizer com melhoria contínua? Quero dizer que, basicamente, não sou obcecada pelo perfeccionismo. Não. Isto quer dizer que eu sou apologista do mais vale feito do que perfeito. Isto não quer dizer que faça as três pancadas. Não, nada disso. Para mim é mais vale feito do que perfeito, mas bem feito. Bem feito sem ser profissionista. Bem feito, estando satisfeita com o bom e não totalmente obcecada com o ótimo. Esta história de o ótimo é inimigo do bom, lembras-te? Se calhar é um ditado que muita gente usa. Mas para mim faz muito sentido. Sim, sou obcecada por fazer acontecer. Sim, fazer acontecer, eu acho que é o meu nome do meio. Quando eu coloco um objetivo na minha cabeça, quando eu coloco um objetivo no papel, sim, muitas vezes tenho que sair da cabeça e ir para o papel. Sim, eu vou começando a definir pequenos objetivos, objetivos bebés, para conseguir atingir aquele meu resultado. Mas sempre num processo de melhoria contínua. sempre acreditar que aquilo que eu vou fazer não vai ser o perfeito. Não, vai ser o melhor possível. Vou fazer o melhor que eu sei, o melhor que eu posso, com os recursos que tenho naquele momento. Isso sim, para mim é o mais importante. É realmente entrar em ação, fazer acontecer e fazer o melhor possível com os recursos que eu tenho em ação. Isto aconteceu com o podcast. Para partilhar contigo que eu já contei esta história várias vezes, não sei se contei aqui no podcast, eu acho que não. Eu comprei, este é o meu terceiro microfone, este tu estás a ver aqui, este sure, é o terceiro microfone que eu tenho. Mas eu comecei com um microfone de 30 euros. Sim, os meus primeiros episódios foram gravados com um microfone de 30 euros. E está tudo bem. Na altura era o investimento que eu podia fazer, que eu queria fazer. Sinceramente era o investimento que eu queria fazer. Porquê? Porque eu não sabia se o podcast ia funcionar, se não ia funcionar. E eu decidi começar. E comecei com um microfone de 30 euros. Ok. Quando percebi que o podcast, sim, fazia muito sentido, fazia muito sentido na minha vida. Era algo que eu ia levar comigo, no meu negócio, dali para a frente. Eu decidi investir num outro microfone. E lá está. Vamos estar aqui num processo de melhoria contínua. Se o primeiro microfone era um microfone perfeito. Não, não era um microfone perfeito. Era necessário dar aqui muitas voltas. Exatamente. Era mesmo necessário dar muitas voltas na edição para que eu conseguisse ficar com um bom som. Mas, no entanto, era aquilo que fazia sentido para mim na altura. Assim que possível, investi num outro microfone. E comprei um outro microfone, o Rode. Que foi o meu microfone durante muito tempo, acho que mais de um ano. E na altura servia perfeitamente para aquilo que eu queria. No entanto, quando eu decidi assumir-me como mentora de podcasters, eu realmente decidi, ok, vou investir num bom microfone. Tenho realmente aqui já experiência relativamente a estes microfones. Já posso falar sobre estes microfones. E agora sim, tenho aqui, vamos lá dizer, quase que o Ferrari dos microfones para partilhar com os meus alunos, com os meus mentorantes, para partilhar a minha experiência. Mas isto foi tudo num processo de melhoria contínua. A mesma coisa relativamente aos meus episódios de podcast. Se voltares lá atrás ao episódio 1. Não quero que faças, ok? Só colocar a hipótese. Se voltares lá atrás ao episódio 1. Achas que o episódio 1 era realmente o meu melhor episódio? Não. Claro que não. Ainda não tinha experiência suficiente. Ainda não. Ainda precisava de mais experiência para achar que aquele episódio realmente estava ótimo. Estava fantástico. Que eu podia partilhá-lo. No entanto, para mim, naquela altura, era o meu melhor episódio. Eu dei o meu melhor naquele episódio. Por isso partilhei-o contigo. E por isso coloquei-o no mundo. E é exatamente isto que nós fazemos ao longo de tudo o que acontece no nosso negócio. Quando nós colocamos realmente uma ação em prática, é importante nós tenhamos noção que talvez o resultado não seja super mega fantástico. No entanto, tenha certeza que vai ser o teu melhor resultado. Por isso, quando tu realmente começas a entrar em ação ou a fazer acontecer, pensa de que forma é que tu vais colocar em prática, vais fazer acontecer, vais ter os teus melhores resultados, tendo sempre, em atenção, esta premissa da melhoria contínua. De que com o tempo tu vais melhorando, com o tempo tu vais fazendo os upgrades necessários, com o tempo tu vais modificando, alterando, ajustando. Com o tempo isso vai acontecer. E isto acontece em qualquer assunto do nosso negócio. Acontece em tudo. Olha, como tu sabes, eu acabei de lançar, e vou já aqui mostrar. Acabei de lançar o Fálas para o Mundo, que basicamente é aqui o primeiro livro sobre podcast em língua portuguesa. Não é apenas um livro, é uma agenda, é um planner que vai-te permitir planear, tal como aqui está, planear todo o teu podcast de negócio. Mas será que este é o meu melhor livro? Tenho certeza que não, é o primeiro. Não vai ser o meu melhor. Eu quero continuar a escrever livros, e vou continuar a escrever livros, e quero continuar realmente a apresentar-te um trabalho sempre, sempre melhor. Mas este, quando estava terminado, sim, realmente tinha aqui o meu melhor. A partir de agora é sempre, sempre a melhorar. Eu acredito nesta premissa de melhoria contínua para tudo. E realmente coloco em prática no meu negócio. Por isso, realmente se tu queres atingir os melhores resultados, tem em conta talvez esta premissa para ti. Coloca-a em prática. Dá o teu melhor, sem estar demasiado obcecado, obcecada pelo profissionismo. Muitas vezes o profissionismo aparece pela nossa falta de confiança. E realmente não há necessidade disso. Tu se já souberes mais 20, 30% mais do que alguém com quem tu queiras partilhar a tua mensagem, já é o suficiente para tu poderes partilhar a tua mensagem com o mundo. Já é o suficiente para tu poderes encantar, para tu poderes impactar as pessoas que estão a ouvir. Por isso, aqui fica o meu convite para entrar-te em ação. E lembraste que quando queres melhores resultados, o teu foco não pode ser no profissionismo, mas sim, na melhoria contínua. Ok? Fez sentido para ti? Espero que sim. Aqui fica a minha dica e agora a coloca-a em prática. Se puder ajudar aqui com algum assunto relacionado com o podcast, envia-me mensagem e deixa-me aqui o teu comentário que eu estou aqui para te ajudar. Até lá! Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Espero que esta partilha tenha sido tão boa para ti, como foi para mim. Na próxima semana, trago-te um novo episódio. Até lá, deixa-me sugestões do que gostarias de aqui ouvir para info.livianfm.com Um beijinho, muito sonoro. Xoaq!